O que edita depois tá aí com essa parte, um beijinho. Vamos lá. Esse é o programa replay no oferecimento de Guaraná Antártica. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sempre no ar. Eu quero ver pipoca pular. Eu quero ver pipoca pular. Eu quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca em Guaraná. É isso aí. Guaraná. É, esse é o programa replay, meu amigo. Olha, se eu conseguir um patrocinador, depois a gente tenta falar o outro. Tá bom, a gente racha. Muito bacana. E você faz outros comerciais também? Da Varig também a gente brinca. Dá só um trechinho da Varig. O da Varig, é bom, é meio falado, né? Aquela 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. 560 quilômetros. A gente faz 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, toma um chocinho. 560 quilômetros. Algo do tipo, na hora que eu descanso, o professor dá uma descansadinha, assim. Entre uma música e outra, a gente faz isso. Mas tem vários outros, assim, que eu não estou lembrando agora, que eu pesquisei no Almanac, que é muito legal reviver. Legal. Continua chegando também um montão de e-mails aqui, o pessoal participando. Esse é o programa replay. Vamos ver aqui os que chegaram, os últimos que chegaram aqui, ó. Anderson Datan, mandou aqui São Bernardo do Campo. Silvio, parabéns pelo sucesso e por essa nova empreitada aí na internet, meu. Essa mulher é linda. Fala para ela dar uma palinha aí, para nós escutávamos um pouquinho da sua voz. Acabou de cantar para a gente. Acabou de cantar Guaraná. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Van Rocks, de novo, mandou um e-mail. Tá. Qual é o seu ídolo dos anos 90? Personagens, cantores? Nossa. Tem vários, né? Vários que marcaram. Uma pessoa que... Ela começou em 89, 88, 89. Mas que ela teve um estrelato, uma carreira. Em 90, que a gente até faz música dela, é Marisa Monte. É, legal. Ela estudou bastante, acho que ela foi para fora do país, se não me engano, que eu estava lendo na bibliografia dela. Cássia Heller também se destacou muito, a partir dos anos 90 mesmo. E que eu amo também, adoro. Aí tem várias, né? Ah, não tem como separar um só. Paula Toller, que já vinha antes, já, desde a época. De comecinha dos anos 80. Isso, é, comecinha dos anos 80. Também teve uma carreira de muito sucesso nos anos 90, que eu amo também. Ah, tem vários. Vários e diversos. Uma coisa que eu uso também, que é muito legal no show, eu tento me caracterizar ao máximo também. Igual eu estava usando aquela bota desse tamanho que eles usavam no Marinho da Mulher. Sim, lógico. A Julia Roberts usava, aí eu tentei usar também, fazer aquele cabelo daquele jeito também, como ela usava. E uma coisa que eu usava, que eu usei, que todo mundo lá no Japão veio para cá. E comigo não foi diferente, eu tive em vários diversos. E a gente foi atrás, a gente comprou um. Eu era bom, eu matava todos os estomagógios. Você matava? Fácil. Ah, eu morria de dó. Eu matava de chorar quando morri. Sério? Nossa Senhora. É, como uma boa mãe, né, que eu continuo sempre. Minha produtora é só nato, bichinho. Eu estou criando até hoje. É mesmo? Que legal. Vamos lá. Continua chegando aqui mais um montão de e-mails. O Cleo Clayton, que tinha feito uma pergunta que a gente estava esperando. Aracaju Sergipe. Pergunta para a Taeme, qual será a próxima música de trabalho depois de Ironia? Ah, tá. Ironia, que é uma música que eu vou te entregar, inclusive, que ela está na... É uma música de minha autoria. É a música de trabalho, atualmente minha. É uma música extremamente romântica, mas a gente fez a versão remix, por isso que eu vou te entregar também. Que está muito legal, uma full house. Bem bacana. E eu acho que a próxima música de trabalho... Ah, não tem como dizer agora. Mas eu já estou bolando já músicas. Eu acho que a gente vai trabalhar ainda uma última música do CD que eu lancei pela Sony BMG, final de 2007. Talvez a gente faça essa última música ou talvez a gente já passe para um próximo disco. Mas Ironia está aí no começo. As rádios de todo o Brasil acabou de receber, então tem um tempinho para a gente pensar bem. Ah, a Cíndia está falando do seu Tamagotchi. Você está vivo, está vivo. Está vivo. Está vivo. Olha, tem coincidência aqui. Então é verdade mesmo? Então você cuida do seu Tamagotchi até hoje? Não, eu não cuidava, né, claro. Eu tinha esquecido, ele ficava abandonado na minha gaveta. Está lá em Jagoptei, inclusive. Tem até hoje, você acredita? Aí esse, para a gente usar nesse show, a minha produtora foi e comprou um outro, claro. E esse eu estou cuidando. Pior que eu estou cuidando, meu. Eu nem acredito. Minha produtora, ele fala, tá aí, você está cuidando desse troço. E eu fico com dó, porque não tem um papelzinho para enfiar, para matar o bichinho, para deixar sem nada. Ele fica vivo lá. E como é que eu vou deixar ele? Feito cocô? Ele está aqui? Com fome? Ah, eu não trouxe, você acredita? Morreu. Eu cheguei aqui, foi, eu estou lá, você não foi. Eu vou te morrer. Você quer, vai estar cruz lá. Professor Martin mandou aqui também, de Chapadão do Sul, mandou, Taeme, que Deus abençoe sempre sua carreira, sucesso. Obrigada. Que beleza. O que é para chamar um clipe? É isso? Então vamos chamar um clipe. Pô, vamos atender, é possível? Lógico. Exatamente. Vamos atender aí, olha, nós temos aí um internauta que já, depois de seis semanas, desde o nosso programa de estreia, eu acho que não é verdade. Persistente ele, né? Ele pediu um clipe do Prince. Isso. Exato. Kiss. Vamos atender o nosso internauta. Vamos embora, Nathan.